E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem o sorteio dessa linda glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa glofinha cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, se você postou 1 dólar você ganha 1,50, se você postou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor de postado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde beleza, ilimitado, pode postar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje é mais um dia do CSGO.net com 227 dólares aqui. E hoje eu vim aqui para tirar uns brindes especiais para você escrever brinde de 5 dólares. E, manos, eu estou com uma faquinha no inventário, eu estou precisando tirar essa faquinha. Já tem uma P90 aqui que vai ser um brinde. Estou com a Gabi aqui, só que ela não quer participar do vídeo, não sei porquê, mas dá um oi de qualquer jeito aí, Gabi. Não, porque você vai ter que gravar sem eu. Beleza, guys. Então, aí é o seguinte, guys. Eu preciso de várias skins de 5 e 6 dólares para a gente tirar para o grinde para os inscritos aí, grinde especiais. Então, vamos abrir aqui muitas caixas. Nosso objetivo é pegar muitas skins de 5 e 6 dólares. Mais ou menos 20 delas, que vai dar uns 100 dólares aí, beleza? Vamos ver o que a gente consegue aí de top, velho. Cara, se visse 3 luvas, eu dava um mortal para trás. Beleza, começamos. Pegamos uma Sire, que não é apenas enquanto se move. Não foi nada tão ruim, mas também não foi nada legal. Vamos ver aqui o que vem para a gente. Uma Kill Confermed, uma Dragon Lore, uma Boreal Fork, Falcon. Nossa, deu bom. 8, 2, 26, 61, 38. Tá, deu muito bom. Tá, vou deixar ali por enquanto. Nenhum daqueles ali tenha dado o valor de 6 do olhinho. Mas é aquilo. Vamos deixar por ali por enquanto. Passa, 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 passa. Nossa, tá, veio uma Hyperbit de 20, uma Sire de 3. Não, por enquanto nada. Vou vender. Vamos abrir mais 4 aqui. E vamos ver aqui. A Teres, será que a Teres vem 6 dólares para a gente? 6 dólares para a gente. 10 dólares de julgamento. 6 dólares em Ateres. Videntes. Videntes, videntes. Vamos abrir 4 CS Summit. Online, velho. Mano, você pode vir para a gente um Riksal. E uma Undertower, que é do valorzinho bem top, velho. Mais uma Teres de 6. Não, essa aqui vai vir 10. Ah, veio 6, ó. Nossa, eu vendi uma skin de 5. Que animal, velho. Que animal, que animal, que animal. Na moral, eu sou burro pra caramba, vai. 4 aqui. O que vem para a gente? Tá, duas Alphys. Preço bom, beleza. Voltei, pessoal. Vamos abrir aqui algumas caixinhas do Pedrinho, guys. E vamos ver o que a gente tira aqui nas caixinhas do Pedrinho. Já temos várias skins ali de 5 dólares. 6 barra 6 dólares no inventário ali. E, manos. Ó, veio uma Desert interessante. Ela custa... Hum, o preço não está bom. Essa M4 é interessante. Vou deixar ela por aqui por enquanto. Vamos abrir mais 4 do Pedrinho. Ó, o maluco pegou uma navaja aqui no upgrade. Bem top. Ontem, pra quem não sabe, um inscrito M9. Pra quem conhece M9, quem acompanha o canal faz tempo conhece. Dropou uma Gutsch com 30 centavos praticamente ali no upgrade, cara. Foi muito profit o que ele fez ali, cara. Foi God pra caramba. 113 dólares. Vamos tirar aqui agora na fêmea. Uma caixa e morre. Bora lá. Opa, uma 5-7 case hind. Pode ser um brinde legal. Já posso ver uma Blue Jam? Eu dou, hein, mano. Se ver uma Blue Jam, eu dou de brinde. Ah, não veio no principal. Se ver uma Blue Jam, eu dou de brinde. Vamos ver aqui. Não. 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 Beleza. Não tá vindo nada do preço. Vamos trocar um pouquinho a tática. Vamos pra umas Covert. Covert tem umas skins boas. Bitcoin tá 18 doll. Só que Bitcoin não tem nenhuma skin do valor que a gente quer, velho. Só que tem faca. E faca é faca, né? Passa, 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 passa. Se passar, você era God, mano. 12, 24. Que isso, velho? Que isso? Humilhou, Covert. God, vamos abrir umas Bitcoin, vai. Desencargo de consciência. Vai, vai que vem uma... Uma banheta feita que eu tô pegando tanto. Já tiro uma hora, já, velho. Já sugo ela pra dentro do meu inventário, já essa banheta feita. Pra caramba, te dó, pra aí nem se fala, velho. Eu tiro sem pensar duas vezes. Aí vem uma Golden Coil, velho. Tá. Deu ruim. 55? Deu ruim, né? É, deu ruim. Dele ruim, manito. Que isso, velho. Cyberpunk, 4P. Opa. Opa. Calma aí. Deu bom. 26 do olhinho. 26 do olhinho. A gente vai fazer 40. E depois a gente faz 200. Ó. Uma rápida. Faca. É. Faca. Eita. Eita. Eita, bichinha. Não cabra duas Bitcoin seguidas em modo rápido. Tá, mano. Temos quantos no inventário? Temos aqui 436. Tira a nossa faca aqui. Perdemos um pouquinho, mas beleza. Temos uma, duas... Deixa eu vender esse daqui. Vender esse daqui. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze. Quatorze skins. É, que... Do... Cinco do olhinho, seis do olhinho ali que a gente precisa. Vamos abrir algumas classifieds pra gente pegar mais umas e depois a gente vai com umas covertes aí. Tá, eu acho que a cartel, ela é do valor que a gente precisa. A Higewoller veio. A Bengal também tá no preço legal. Vamos deixar ela aí. Doze, quatro, três, nove, não. Doze, tá. Vou vender também, né? Vou deixar. Vou tirar esse antigo. É uma doze legal aí, cara. Eita, veio uma Serum, velho. A Serum é... Interessante, mano. Interessante. Tá desligado, né? Vamos abrir quatro, Elon Musk. E... O que que vem pra gente? Mano, uma Blaze. Uma Canaifezinha, uma Blaze. Opa! Orion de 80 do... Orion de 13, 25. Cara. Tá. Não foi legal, não. Foi legal, não. Podia ter dado muito melhor essa caixinha aí, hein, mano? Tá de brincadeira. Opa! Imperador. Chamilion. Golden Coil. E essa Imperador, ela vai pra um escritinho. Beleza? Cinco. Beleza. Treze. Beleza. Temos 32 dólares. Olha, gays. Meu objetivo agora é transformar esses 32 dólares numa faquinha. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Ou eu vou tentar profitar um pouquinho mais? Vamos ver aqui. 32 dólares numa faquinha, gays. Eita, deu ruim. Fogando ansioso. Pera aí, gays. 3,99. Gays, eu vou dar uma pausa aqui pra começar a tirar o vídeo e já volto, beleza? Pessoal, eu tô aqui, cara. Tô no outro dia aqui. Caiu minha luz ontem. Eu não consegui finalizar o vídeo, mas eu tirei aqui muitas skins. Tirei, inclusive, uma baioneta Doppler que veio, tipo, por 250 dólares pra mim. E ela veio pouco usada, só que o preço dela tava muito bom pra vender na Steam, porque eu lucrava uma grana louca. Beleza? Então, eu vim aqui, vendi ela. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui pra vocês. Aqui, ó. Vendi a baioneta Doppler por 1.700 reais. Eu ganhei. E, tipo assim, ela era pra ter vindo 1.300, 1.700. Só com um preço muito bom pelo preço do site. Tirei e vendi. Comprei uma Flip Doppler, que vai ser a minha faquinha que eu vou ficar usando aí pra mim. 300 reais. Já vai começar a iniciar os brindes. Tirei tudo isso daqui de brindes especiais. Muitas skins, velho. Skin de 50, 70, 80, 60, 40, 30 reais. Mas vou pegar pra fazer o vídeo aí de brindes especiais aí. Fiquem de olho. Desculpa pelo latido do cachorro aí. Cachorro de manhã tá foda. E eu vou agora tirar mais algumas skins aqui. Então, fiquem de olho no próximo vídeo aí.